E, guys, hoje a gente vai fazer mais um daqueles vídeos montando um inventário completo temático para um inscrito. Vamos ver se vai dar certo hoje. A gente já fez dois aqui no canal, um do Manchester City e um da Imperial. E agora deram uma sugestão do inventário temático da nave. Eu achei muito interessante porque a nave é uma combinação de cores que fica legal, que é o preto e o amarelo. Pode-se dizer que é o inventário do Borussia? Não, porque a gente já falou que é da nave. Não é do Borussia, é da nave. É da nave, super simple. A princípio, sem faca e sem luva, focado em skins. Se der muito bom e a gente conseguir pegar uma faca ou uma luva, ou melhor, faca e luva, a gente busca. E o vencedor desse 130 dólares, usando o cupom SORTE no CSGO.net. O Americanet Calvos mamou porque vai pagar lá para o Cadian BR, velho. Já é do Cadian BR esse sorteio. Cadian brasileiro, velho. E o Cadian brasileiro tem a foto do safe. Algo de errado não está certo, velho. Vamos ver o inventário dele. Olha, ele tem 7 mil horas de CS. Ele tem umas skinzinhas, ele tem alguns adesivinhos, mas não tem faca. Vamos ver se ele já teve faca. É legal ver isso, se ele já teve faca. Aparentemente, ele nunca teve faca. Vamos depositar na conta dele aqui agora, usando o maior e o melhor cupom SORTE. Cupom SORTE dá 40% de bônus. A gente vai depositar 130 dólares na conta dele. 40% de bônus em cima vai para 182. E a gente vai começar buscando o quê? Eu quero começar buscando uma USP. Eu acho que aqui já é a cara da nave, velho. Amarelo, preto e tem o branco, só que o branco é padrão. Um dó. Pá. Maralha, essa conta é abençoada, irmão. 94. O primeiro aprimoramento na conta. Já veio um Proveble Fair. 94. A Glock tem que ser preta ou amarela. Ou preta e amarela. Difícil essa meta aqui, velho, de preta e amarela. Ah, mano, a Bullet Queen é uma Glock bonita. E a predominância dela é preto e amarelo, velho. Pá. Não, essa conta é chitada. Essa conta é chitada. Essa conta é chitada, irmão. Essa conta é chitada. Essa conta aqui é chitada. A gente vai atrás agora da 5-7 da banana. Pá. Pá. Pum. Beitou. Vamos dar uma olhada aqui. O Profit vai ser 100% calculado. Pai. Não deu. Não deu, não deu, não deu, não deu. Volta para o Undol. Pá. Pá. Pum. Nossa, que beitada, velho. 41, 50 e 29. Mano, falar para vocês. Esquece essa 5-7 por enquanto. Dá para a gente pegar uma Slate. A Fio Injector é muito cara, velho. É muito cara. Não vai dar. A mais barata da Fio Injector é 130 dólares. Se a gente fizer a Kai Slate com adesivo da nave, fica show de bola, mano. Jutei. Não veio. Pai de novo. Ih, acabou o cheat, hein. Desligou o cheat. Pai de novo. Nossa. Agora apagou. Agora apagou. Ih, essa Slate não está disponível. É o seguinte, vou pegar essa Conspiracy aqui. Ou melhor, eu vou pegar a M4 Buzzkill, velho. Vamos na Slate, só que vamos mudar a Slate. Aquela lá está dando azar. Vamos nessa daqui de 4 DOL aqui, que a Slate não muda muita coisa, né? Pá. Pá. Pum. Aí agora nós metemos o Tei. Tei. Pegamos. Falei. É só mudar. É só mudar. Vamos aqui, ó. Nessa daqui, ó. De 5,79. Pá. Pum. Aí a gente já mete o Tei, foda-se. Tei. Chegou a Akai e chegou a M4. Aí a M4 veio testada em campo. Vocês falaram que ia vir veterana de guerra, pô. Ó, mano. A gente ainda tem 6 dólares. 4 dólares agora para chegar no limite do bônus. Ou seja, todas essas skins aqui... A gente ganhou com o bônus. Pô, mas aqui é sacanagem. Nossa. Pronto. Agora a gente entrou no saldo real. Ou seja, a USP, a Glock, a M4 e a Ak vieram de graça. Agora a gente entrou no... Pá. Velho, eu vou nessa transporte aqui amarela. Pá. Pá. Pum. 41. 74. Meu Deus! Todo um drama, meus lindos. 45, 40, 36. Tei. Tá lá! Luva amarela garantida. A Elite Build é preto e amarelo, velho. É isso que a gente tá querendo. Preto e amarelo. Pá. Pá. Pum. Vamos ver se agora é a hora do Tei. 64, 77. Pá. 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 Pum. 47, 35, 41. Agora é o Tei. Veitor. Puta aqui. Tá lá! Garantimos a Alp pra ele também. Garantimos a Alp pra ele também. Five, seven. Vai ter que ser a da bananinha. E toma de primeira. Coisa boa! Coisa boa! Tá de bananinha na mão! Tá de bananinha na mão! Desert Eagle, que eu já tenho mais ou menos uma ideia também. A Conspira-se. Pá. Pá. Um. Sei. Coisa linda. O Tá de desert também, papito. Então... Uma P250 agora. Uma P250. Pá. Pá. Pum. Sei. Ai. Agora uma Tec-9 Fuel Injector. Pá. Pá. Pum. Sei. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Mano, a Big Iron, velho. Tem uma de cinco doll ela mesmo que nós vai. Pá. Pá. Pum. Tei. Eu já vou de Tei de novo, velho. Tei. Não veio? Eu vou de Tei de novo, hein? Tei. Que isso? Veio, 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 veio. Galil Tagarela, mano. Será que é cara? Oito dólares. Tem a Galil Caution, mas vamos na Tagarela mesmo. Pá. Opa, coisa boa. Coisa boa. Um doll virou ela. Uhul. Agora tem da Big, tem da OG, tem da Nemiga, tem um monte de adesivo, mas da nave não tem. Será que tá escrito Natus? Tem, tem. Pô. É, ele não tem, não tem não, não tem não. Tem aqui da Outsiders, ó, do Nico, mas ele não tem, velho. Tá aqui. Tá lá de teco teco, tu tá de teco, irmão. Será que o outro da nave vem? Veio, ok. Vamos nessa daqui mesmo mais barata, porque a comemoração é muito cara. Acho que é 15 dólares a mais barata. Vamos tentar garantir pra ele essa daqui de um doll, ó. Ah, não vou jogar um doll. É, nem tem como jogar um doll. Ih, já veio também. Toma. O inventário dele ficou massa, hein? O inventário dele ficou massa, hein? Olha essa luvinha ali, já compensou tudo, né, velho? Isso que foi bom, a gente acertou o tiro nela. Tem essa gold brick aqui, só que é 16 doll. É, a amarelinha vai ter que ser ela, hein, clã. Aqui não vai ter que meitar pra pegar ela, hein? Nossa. Por que beitas? Não. Na moral, vou colocar mais 20 doll aqui e vou dar um tiro numa faca. Night strip, velho. Foda que a night strip não é preta, né? A scorched é preta. A scorched é. É. Meu Deus. Ah, eu vou tentar de novo de loucão, velho. É. Não precisava. Não precisava fazer isso, né? Não precisava beitar tanto. Mandei os adesivos pra ele aí, aceita a troca. God, God, God. E o One, velho, fortaleceu com alguns adesivinhos aqui. Ô, Kadian, faz a boa aí pra nós. O que que tu vai fazer? Tu vai colar os adesivos nas skins aí da maneira que tu preferir. Principalmente na slate. Principalmente na slate, que ela precisa. Pô, ficou um inventário completo com luva. Mas que eu queria a faquinha pra ele, eu queria, velho. 2 mais 7 mais 13 mais 37 mais 31 mais 15, 27, 53, 27, 38 e 18. Mano, ficou um inventário de 780 reais e a gente depositou 150 dólares em reais. Ficamos elas por elas. Mas eu quero a faca pra ele, velho. Eu vou colocar mais 50 dói que se lasque. Pá. Pá. Pum. Vamos dar uma olhada. 85, 12, 15. Pá. Nossa, podia vir com esse 1%, né, velho? Pá. Pum. Nossa, velho. 97. 60, 20, 40. É, o sonho da faquinha não veio, velho. Não veio, não veio. Conteudinho feito, mais um inventário com luva pra um brasileirinho. Sgol.net, cupom sorte. Infelizmente, não é sempre que a gente sai naquele lucro monstruoso. A ideia era montar só com as skins. A luva ainda veio de brinde. E eu falei que, se possível, a gente ia pegar a faca. Não deu. Não deu pra pegar a faca. Tamo junto, meus lindos. Tchau. 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 Tchau.